Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo de organizando o meu estojo Bora lá Vamos começar Ele é todo preto Da Kika Um normalzinho de Dois espaços Então Para começar, né? Porque a polvora não está assim, né? Vamos começar por este primeiro Por este bolso aqui Olha Se a câmera cair Não tem quem viu Vamos lá Então vamos para com isso Tem aqui A gente Marca texto Roxo Um apontador roxo Gente Eu acho melhor Eu já vou estar com tudo De dentro do estojo aqui Vai ser melhor Então Tchau, tchau Gente Eu tinha que vir mostrar isto aqui para vocês Olha que bagunça que tem esta parte Tem canetinha Minha lapiseira Está aqui Não era para eu estar aqui Minha borracha Também não era para eu estar aqui Minha caneta Também não era Minha grafite Estou aqui de dentro Está tudo aqui Aqui tem os meus lápis de cor Misturado com as canetinhas Minhas canetinhas não tem vermelho Porque elas são meio diferentes Pedida Pedida choquei Viu gente Porque não tem dinheiro para ficar comprando Minha casa não Nem fui eu que pedi meu material Olha Está vendo Que elas são umas cores diferenciadas Aqui Minha casa não tem dinheiro 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 Tchau.